Fala seus doidos, vem falado sobre um negócio bacana, olha só, quando você gera forma, normalmente, depois vem editar alguma, otimizar alguma outra estrutura, sei lá, mudar a sessão, quando você clica aqui, por exemplo, vai emitir agora o DWG, só que aí, você não pode esquecer de um negócio, se você mudou qualquer elemento lá dentro, você sempre vai apertar aqui, atualizar forma, porque daí ele vai atualizar realmente a forma, porque às vezes você criou antes, esqueceu que você tinha alterado, se você não apertar atualizar a forma aqui, ele pode vir errado, você só vai perceber quando você exportou e já começou a edição lá, então, vai ser um retrabalho depois do vídeo, evite retrabalho, meus colegas, tá aí a dica, um bisu aí pra vocês, seus doidos, falou!